Olá, meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou graduado, mestrado e com doutorado em economia pela Universidade de São Paulo, depois eu fiz um pós-doutorado no King's College London em desenvolvimento e por fim um pós-doutorado em Harvard na Kennedy School of Governance também em desenvolvimento. Eu trabalho com a temática de finanças públicas, então eu chamo de desenvolvimento mas todo o processo de desenvolvimento das instituições de um país e gosto de olhar justamente no desenvolvimento das instituições formais e informais que estão relacionadas ao financiamento e o controle da alocação e do gasto público. Então eu diria que essa é a minha principal agenda de pesquisa no qual eu venho desenvolvendo já há alguns anos uma série de trabalhos. Então tem uma série de artigos que já foram publicados na Revista Serviço Público, na Revista Administração Pública, no Development Praxis, que vão atacando justamente as instituições, entendendo, atacando essa questão de entender as instituições de desenvolvimento. Eu olho isso tanto do lado formal como do lado informal, então tanto do ponto de vista organizacional, mas também do ponto de vista legal, ou seja, qual é o arcabouço jurídico que alicerça toda essa estrutura das finanças públicas? Qual é toda a quantidade de normas? Como isso funciona? O papel dos precatórios, as leis orçamentárias, as decisões judiciais e também a atuação do controle externo. Então essa é basicamente a minha agenda de pesquisa. Hoje eu leciono na escola, nas linhas de pós-graduação, a disciplina de finanças e contabilidade. São disciplinas que sempre trabalham com a questão orçamentária. De novo, não apenas no aspecto formal, legal, mas também nos aspectos organizacionais. E a minha agenda de pesquisa está justamente centrada nesse eixo das finanças públicas. Então eu tenho um grande interesse de encontrar alunos, colaboradores, alunas e alunos que queiram desenvolver um programa de pesquisa no direito que esteja relacionado a toda a estruturação do gasto público e nos diversos aspectos que isso pode incluir. Então, por exemplo, questões que estão relacionadas dentro do direito administrativo ao controle das contas públicas, atuação do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas Estaduais, também a estruturação de questões legais em relação ao processo orçamentário, estudar as leis orçamentárias, tanto no âmbito subnacional como no âmbito nacional, e também fazer isso de forma comparada. Ou seja, nós temos diversos arranjos legais possíveis que existem nos diversos países do mundo e comparar e aprender é sempre muito importante. Então, basicamente, essa é a minha agenda de pesquisa, esse sou eu, e fica aí o convite para quem quiser trabalhar nesta área, a gente entrar em contato e conversar.